Tô batendo na baleia Vou fazer... Ai, caramba! Nossa, Pinamade é que tem, moço, hein? Vai, Pinamade é que tem Música 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 Olá, vocês! Esse aqui é o Rizalaga Laga Gameplay Vamos tocar com... E aí, pessoal! Beleza! Aqui é o Palo Raps! E vamos nessa! E galera! Estamos aqui com a Divina RPG Divina Laga Laga E nós temos uma novidade pra dar Nós conseguimos... Nós conseguimos isso daqui, ó, gente Um Twilight Clock Nós conseguimos esse relógio aqui E esse relógio aqui É... Vou explicar pra que ele serve Ele serve pra, tipo... Todas... Todas ou pelo menos a maioria das dimensões Vão precisar de um negócio pra ativar E o negócio que ativa É o Twilight Clock Então, aí, a gente já tá querendo ir pra outra dimensão, já Né... Não nesse episódio, mas tamo querendo Já tentar ir Eu vou colocar, agora, a seguir alguns trechos Da gente ir buscando O Twilight Clock Que eu... Nossa, o meu personagem já deve tá com um monte de galo na cabeça Calma aí Eu tinha que fazer uma coisa, só que eu esqueci agora Ah, isso daqui Eu queria uma picareta de elétrica Então deixa isso daí, aí Deixa eu ir embora Precisa de três ferros Não... Ah... Doze Elétricas Doze? Doze Aqui são três Doze Então precisa de três vezes quatro Doze 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 O que é quatro? Seria três? É porque, é... Pra gravar uma, ele é tipo um goto Ah tá, eu lembrei Eu lembrei agora, como que faz Doze 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 Cheguei Tá Ó, tá as aventuras Hein A mina É tipo você falando a liga Só que aqui é A mina Mais ouro Boa Ah, me deu Uma aranha do capeta, velho Uma aranha possuída Ota, nós Ai Por que ela não tá me atacando? Agora, o esqueleto Ela não me ataca Ataca, sim Ela não me atacou Oi Ela não me atacou E me deixou Irmindo errado Ela não tá atacando Oi moça Tudo bem? Ah, eu tenho medo De acelerar Oi Vem embora agora Ai, o Rafael Ela me atacou Sua bosta Por que você foi atacar Essa merda? Eu não toquei ela Eu nem Dei uma Bimbinha Né Calma aí Eu vou te dar um TP Ai Meu Deus Rafael Você conseguiu É o que? Eu só fui conversando com ela Ah, ela aqui Ah, ela tá vindo pra cima Vambora Vambora que a bicha tá possuída É, deve ser É, deve ser É, deve ser É, deve ser É, era em FTP É, minha Foi, tô maluco Foi, tô maluco Quanto você pegou? Oi? Quatro Eu ia fazer mais um relógio Preciso de três agora Nossa, mano Ataque das Das Deu um segundo de vida Mano, tô maluco Mano, aranha Mano, esse mod aqui é foda Mano, tem uma Tem uma Tem uma espada Mano, que é mais Foda, mano Isso aqui Peraí, então Peraí, então Peraí, né? Peraí Tem dois cachorros pulando Que surgiram do mesmo lugar Jogue qualquer um E vê se dá sorte Tá Vamos lá, usa a pomada Tô ouvindo um barulho Acho que era o Fusca que passou aqui Vamos lá, usa a pomada Em outras aventuras Ué, tá queimando tudo Ali, tá queimando Onde? Onde? Eu tava aqui perto Mas só não tem agora O que? Porque tinha uma poça de novo Vamos lá, carinha Corre Nossa, não é Nunca foi tão difícil de achar neve Não, é importante Tô uma reina de fome, Nick Você tem alguma carinha Comigo Você tem duas carnes de fome Mas tem umas vacas aqui na frente É bom a gente matar Pra depois, quando a gente voltar A gente tiver mais comida Uma coisa mais imbecil Que não existe no Minecraft É você ter um cheiro de flash No Enderman Eu já tentei fazer isso Mas eu não sabia Que ele transportava Capeta pra essa minha frente Ele tá nervoso com você, moço Olha, Nicholas Como essa espada aqui é boa também Pronto, matei Viu? É só dois hits com essa espada Tem uma espada diamante É espada diamante isso daqui Deixa uma vaca pra mim Ah, não tô conseguindo correr Deixa uma vaca pra mim Pelo menos Ó, tá aqui, vaquinha Ó, mano, você tem que morder alguém, né? Ou usar a pomada, não acha? Ixi, e agora? Ixi, e agora? Tem uma rabinha aqui E agora, como que eu passo? Cuidado que o zé pomada vai cair Eu quero fazer uma ponte-ponte Ponte, ponte Ponte, ponte Vai pra longe que ele tem essas portas Isso, isso foi de boa Galera, eu depois vou tentar repor os vídeos do BF3 É, olha o mano Do Castle Crashers e talvez Talvez eu consiga colocar o do Warframe O do Warframe é o que é menos possível Porque eu não tô com o arquivo do Warframe Mas eu vou tentar pegar o vídeo de novo E colocar de volta É, já o do BF3 e, olha o mano E do Castle Crashers é facinho de colocar Mas no caso, as partes onde vai ter Onde pegou os direitos de terceiros Que bloqueiam o nosso vídeo em alguns países É, vão ser removidos Vão ser cortados os vídeos Então, tudo vai voltar ao normal E os vídeos já estarão ocupados em breve Deixa eu ver, calma aí Ô Nicolas, pera aí Deixa eu ver se essa pá é boa Eita Caramba, se liga, se liga, você viu? Eu vi Me lembrou a sua pá Naquele, sério Mulher, puta vaca, véi Deixa eu ver se eu tenho flecha Não, não tenho flecha Eita, nóis Aproveitar Ah, tomara que não apareça Que eu vá aqui, que eu Que eu vá aqui, que eu vá O bom é que não vai aparecer Não vai aparecer, não vai aparecer aquele jungle bagulho lá Jungle Drunk 6 Né? Mas vão aparecer outros mobs Que podem ser piores Que pariu, eu tô morrendo de fome É, vem aqui, vem aqui Não quero couro Não quero couro Coisa Ó, você é formado Nossa, véi, eu tô com 31 comida de vaca Eu tô com 7 Ai, eu sou Tá difícil de achar um... Um lugar de neve Calma aí, deixa eu matar esse zombie aqui Pai Tom, tom Tom Cê é pomada, cê é louco Cê quer levar uma espadada de laser João Eu sou o seu pai Você é meu irmão Não, meu pai Se quiser pomada, cê é tio E? Como é que eu vou matar o Creeper? Diz a pomada, cê logo vou Nossa, eu fiz um parkour aqui lindo, mano Nossa, véi Olha o mesmo neve Não tem como achar neve pra cá Deve tá lá longe Lá não No outro lado Então vamos pra lá Nesse episódio a gente não acaba até achar a bioma de neve Nossa, a adição vai ser pesada pra mim Olha quanto por que vaca, o velho de outro Como é que eu tô matando esses vaquinhos aqui? Nossa, velho Nossa, velho Vem, às vezes você dá... Se você... Eu acho que o critical dessa... Da espada de laser é... É 9 de dano Nicos Achei um ciclope passivo, eu acho É, esse ciclope aqui é passivo Eu já passei nesse ciclope aí Se você bater nele aí, sim, que cê leva um couro Ele é defensivo, então Olha Achei um cara que tem uma picareta de diamante, Rafael É, clica o direito nele Mas eu tô longe dele Ainda Olha só, velho Não, eu tô comendo carne cru Daqui a pouco eu também vou ter que comer Ah, eu tenho salva pra isso, sério Hã? Não, eu tenho muita carne mesmo Calma aí, então deixa eu matar alguns vaquinhos também Porque eu só tenho 8 Aí fica complicado pra mim Eu tenho 47 O que? Tem, né? Nossa, velho O Jack me assustou Ah, o Jack, o man É, o Jack apareceu Rafael, olha pra trás E aí E aí Seu, seu lobo O que? Ah, tá É que o esqueletinho me deu uma flechada Hum, chumai, moço Pega esses ossos aqui Quando a gente botar a gente não me estica mais Dá um pouquinho pra ele, ele tá de rabo abaixado Calma, deixa eu pegar mais É, ele já tá com vida cheia, já eu acho Tá com vida cheia? Ele tá com vida cheia Mano, você bem que o lobo tem a mesma vida que nós? Sério? Hum, tem 20 de vida Sério, não parece Mas eu acho que a defesa dele deve ser baixa pra caramba Não, o lobo domestificado tem muito de vida É O que não é domestificado O que não é domestificado Acabei de matar a vaca Eu tava olhando pra baixo e o cara falava Vai pra lá também, aranha Pronto Aranha tá aqui e você vai fazer uma companhia pra ela Ô, o seu cachorro também pulou aqui É burro, véi Mas é burro Puta que pariu, agora eu vou ter que pular também Cadê ele? Ah, ele foi lá pra lá em cima Agora ele foi pra baixo Ah, ele acabou com todas as minhas carnes Por isso que eu prefiro o gato Mas o gato agora tá... O gato na última tradição ele tá inútil, né? Porque o... Mas eu acho que ele só se assistiu sem ainda O que foi a pessoa não me engano Mas eu acho que sim O que a gente vê isso? Ó, galera É... Olha quantos defpoints tem Só de totomote Quantos... O... O... O Rafael, ele exclui Então ele deve ter poucos Mas aí deve ter mais de um quarenta Não, não tinha quinze da última vez que eu escolhi Cadê você? Eu sou irmão, tá aqui Ah, aqui, ó Olha pra outra montanha Ah, tá Que bom Aí, cadê a neve desse mundo? Ela fugiu Fugiu pra Narnia? Acho que sim, viu, moço? É... Vai lá, lobo! Mata ele, lobo! Quero ver você matando ele Vai, lobo! Cê tá esperando que... Ah, deixa que eu dou a última, então Nossa Obrigado por roubar meu kill Você vai lá pra ele matar Aí quando você fala que você vai matar Ele mata Desroubador de kill aí Cadê ele? Eu ainda tô procurando aqui, velho Ah, eu também tô procurando Depois que você... Vamos ir pra lados diferentes, né? Porque... Como é só a G-Shotsky Eu ainda tenho uma proteção Olha só que é o Vitor Tweets Vitor... Aham Nossa, hein Por que eu tô indo pro lado de casa, velho? O que é o lado de casa? Ah, vamos pôr pro outro lado Esse lado aqui, então Olha, achei o Jack-o-man Eu já tinha enxado ele Ele passou correndo assim na minha frente Me ajuda, lobo! Cê tá vendo que? Cê tá... Cê tá... Frisando a maionese, é aí, ô? Ah, vai me dar comida pra tu me dar, mas ele não me ajuda Acho que ele só quer as carnes, velho Tá, deixa eu... Nossa, velho Eu vou ter que ir cortar pra cá Nessas partes Ah, mas eu não vou ver você enfrentando alguns Os bichos Eu tô enfrentando bichos Eu tô fugindo deles, mas também Eu tô procurando um bioma, né, velho Difícil Demora também Ai! Ah, velho E o cachorro, mata ele Só voa quando cê mata ele Tá, cê matou agora Ai! Dá TP pra cuidar do seu death point Calma aí Eu precisava fazer isso? Oi? Eu precisava fazer isso? Não, eu já tinha marcado... Eu já tinha marcado O spawn point Não, dá TP pro seu death point Pra você iria começar do que você tava Ai, tô sentindo a pântano Nossa, velho Nossa, tão difícil, velho Nossa, tão difícil, velho Hum... Nata, essa zoequinha aqui daqui a pouco Nunca achei que meu cachorro é tão difícil pra achar Pra achar, velho Por que meu cachorro... Não, não me deu TP Ele pode ter morrido Hoje não Ele não morreu Não vou abrir no marco Velho, achei que fosse tão difícil só pra achar um... Só minha pápia que eu tô quebrando um... Sério, não tem... Não tem... Tem, hein? O que você acha? Eu já andei todo mundo pra lá Só tem pra cá Se tiver E a gente vai lá pro Nether A gente dá dois passos, eu chamo No Nether? É? Ah, mano, roubara a minha espada de novo Achei! Ficou meio, metade de um dia eu ia piscinar Não, não é! Ah! Tchau, Cooper Tchau, tchau pra todo mundo Vem embora, corre! Corre! Eu vou bater com uma pá na cara dos zumbis Tem que marcar uma emponte aqui rápido Marquei uma emponte Agora tem que... Conseguir... Bola de neve Tô pegando Não tem espaço no inventário! Tá, vou jogar osso fora Não quero mais É... Um bloco de neve São oito... Oito bolas de neve, né? Não, nove E um quatro! Não, só velho! São quatro! Um trovolcal em cima do porco Só vire quem manda aqui no vídeo Quem manda? Eu não tenho pra se transformar no pismo? Não, ele queimou Tipo, só eu queimando assim Ele queimou o nosso so... Eita, eu ouvi o barulho do capeta E aí, eu quando eu fui ouvir Não, só que eu não fui ouvir Quando eu fui ver Eu só vi ele queimando ali morto já Mas eu não deveria se transformar no pismo? Sei lá Mas você vai estar aí no vídeo, você vai ver Ah, teu bicho me tacando Bola de fogo Tem um capeta Rafa, velho No bioma que a gente precisa, tá? Tem um capeta flutuando A gente me tacando Bola de fogo Bicho Eu achei um cara mais estranho aqui, mano Ele tem 100 de vida Eu tenho uma caveira ali Eu tô com uma espada, velho Eu tô com uma espada do capeta Parece uma espada de laser na minha mão Bom, mas de qualquer forma Eu acho que já era... Eu já tenho... Ah, não tenho nada Preciso de mais um bloco Acho que já é hora de encerrar o vídeo, tá? Ah, 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 o que que é isso? Calma aí Ah, tem um bicho me indo atrás de mim Então, Rafael, se despede aí, por favor Então, Rafael, ai, ai, ai A gente vai ficar aqui E até a próxima Fui E galera Se vocês gostaram do vídeo Dêem gostei Aproveitem o vídeo E... Não Vocês tem que compartilhar Pela morte do Rafael Por ele mesmo Ali, ó Pinawaj Hands again Was named by Pinawaj Hands again Na galera Então, é isso, galera Valeu Falou Tchau